Salve galera! Vocês gostam de quiz, jogos e curiosidades? Bem-vindos ao canal Super Quiz! E o vídeo de hoje é... Jogo da Memória Shichibukais de One Piece! Já se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e deixe seu like se gostar do vídeo. Anote quantos você acertou e fique até o final para descobrir sua pontuação. O jogo é assim, vou mostrar vários personagens e você precisa memorizar em que posição ou número eles estão. Depois vou escolher algum local e perguntar quem estava ali. Você lembra quem estava aqui no número 6? E aí, conseguiu acertar? Agora chega de explicação e bora para o jogo! Já se inscreve no canal! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí, quantos você acertou? Conta pra mim nos comentários! Pessoal, me mandem também nos comentários sugestões e ideias para vídeos novos. Já deixe seu like e se inscreve pra ver mais vídeos iguais a este e até a próxima!